As santas casas e entidades filantrópicas de todo o país vão receber mais investimentos. O Ministério da Saúde liberou 1 bilhão e 600 milhões de reais para essas instituições. Os recursos são para 23 estados, incluindo 19 capitais. O valor do incentivo repassado pelo Ministério da Saúde, as santas casas e entidades filantrópicas dobrou em relação aos valores do ano passado. O governo liberou 1 bilhão e 600 milhões de reais. Do total, pouco mais de 400 milhões e meio vão ser liberados em três parcelas. A primeira vai ser paga até 31 de dezembro deste ano. Esses recursos vão beneficiar 762 instituições em 604 cidades de 23 estados do país, incluindo 19 capitais. A expectativa é ampliar a participação das santas casas no atendimento prestado à população. Quanto mais uma santa casa reduz o tempo para fazer uma cirurgia, reduz o tempo para fazer um exame, trata de forma mais humana o paciente, reduz a infecção hospitalar e atende os problemas que o município mais precisa, ela recebe mais recursos com incentivo de qualidade. Na prática, o Ministério da Saúde elevou de 26 para 50% o valor do incentivo pago aos estabelecimentos filantrópicos, estendeu a possibilidade de contratos a novas instituições e atualizou os contratos antigos. Os atendimentos de média complexidade incluem a realização de exames como raio-x, testes laboratoriais e consultas de várias especialidades, como oncologia, urologia e oftalmologia. Atualmente, 1.700 hospitais filantrópicos prestam serviços ao SUS. Em junho deste ano, já foi anunciado um conjunto de ações para a recuperação econômica desses hospitais, como o Programa de Apoio Financeiro, PRO-SUS, a essas unidades. Com a iniciativa, em um prazo máximo de 15 anos, os débitos das instituições que aderirem ao programa vão ser quitados. Em contrapartida, os hospitais devem ampliar o atendimento de exames, cirurgias e atendimentos a pacientes do SUS. Coloca mais recursos para as Santas Casas poderem contratar insumos, medicamentos, médicos, poder pagar as cirurgias e você passa esse recurso numa loja onde ela teve que assinar um contrato de qualidade junto com o município. Ou seja, o município pode fiscalizar, acompanhar e estabelecer que a Santa Casa recebe, caso ela atenda aquilo que é mais importante do município. Apoio Financeiro